Não é fácil estudar e ser sem terra. Lá dentro da universidade pública se fala que lá é uma terra de brancos e eu sou negra. Hoje é um dos espaços que tem essa escola, eu vi o primeiro foco de resistência na luta pela terra. A história da escola, assim que eu falo, começa com a luta pela terra do acertamento. Aqui no Brasil, ter terra é o principal poder, mas não basta só a terra. Precisamos das condições sociais e a educação é a principal bandeira de luta nossa. Em 2005 foi que se foi construída a escola daqui do acertamento. Então a gente funcionou esses 12 anos assim. Sempre na luta delocinhando e não desistindo. Então a gente formou 5 turmas de curso técnico e agropecuária. Eu me formei técnico e agropecuária aqui na escola. E a escola são para essas pessoas que não tiveram um ensino fundamental adequado, mas quando chega que a gente faz esforço para que eles consigam a educação de qualidade e que possa chegar à universidade. A gente está com 12 professores no quadro de profissionais da escola. Desses 12, a gente tem 8, tem formação da educação do campo. Ou pelo programa ou pelo PRONERA. PRONERA surgiu como programa e depois ele virou uma política que atende um direito básico, que é a educação. Não só o conhecimento teórico, acadêmico, mas também a minha vivência enquanto ser, enquanto jovem que mora no assentamento, que participa da militância do MST, que participa do coletivo de juventude, coletivo de mulher, que tem toda uma vivência entre nós. Aqui na escola é bem complicado porque nem todos os alunos que vêm pra cá, embora eles sejam filhos de assentados, filhos de camponeses, muitos deles não se identificam. Bem, meu nome é Isaac, eu venho diretamente de Arame, que é uma cidade próxima aqui. Trabalhadores é quem merece respeito e é o que está sendo menos respeitado, infelizmente, no nosso país hoje em dia. Mas a gente consegue fazer um trabalho ao longo de três anos, se a gente contém três anos com eles aqui, a gente tenta resgatar essa questão da identidade deles, tenta fazer com que eles veem, pra que eles realmente se identifiquem como filhos da luta. E aí essa escola, hoje, é a nossa referência, é a educação do campo, porque ela faz parte dessa política. E a gente tem todo o processo da pedagogia do movimento sem terra, que sustenta a pedagogia da primeira de Paulo foi a pedagogia socialista. Só que a diferença é que a gente trabalha com os jovens. Pra mim, guarda meu coração, porque é um movimento que olha pros trabalhadores rurais, olha pra nós, porque, infelizmente, os nossos administradores lá de Cinto não dão mão pra nós. É um sonho realizado, tanto deles quanto da gente, ver que o nosso trabalho, o nosso esforço aqui na escola tá dando fruto. Quero fazer direito, muito bom, quero começar, vou fazer advogado, e da advogada vou subindo, subindo, que pra Deus eu quero chegar no meu sonho, que é ser juiz federal. Eu quero finalizar dizendo que viver em um assentamento, ser militante do MST, na principal conjuntura que estamos, é o maior desafio que nós temos hoje. Sempre foi, mas hoje é muito maior. Eles também sonham em cantar a liberdade. Não basta ter alimento e boa casa pra morar. Queremos também escola e bom mestre pra ensinar. Pois a criança tem direito de escola e moradia. Sou sem terra, pequenina, lutando com lousadia. Vem que somos a nossa liberdade, Graços fortes que rasgam o chão. Sobre a sombra de nossa valentia, Desprovemos a nossa rebeldia. E mantemos nessa terra com irmãos. Temos, temos, cunho erguido, Nossa força nos leva a edificar.